Fala meu povo! Estamos aqui em Portugal, vamos fazer aquele rolezinho que vocês adoram, que é caminhar até a morte. Não, gente, não é isso. A gente vai andar bastante, mas vai conhecer vários locais interessantes aqui e vou mostrar tudo pra vocês. O que vocês vão fazer aqui em Portugal e o que conhecer, tá certo? Vamos que vamos! Vamos iniciar a aventura! E o mais engraçado daqui é que as ruas são assim, sobe e desce. A gente acabou de vindo ali de cima e por aqui a gente já tá descendo. Pra ir lá pros pontos turísticos e mostrar tudo pra vocês aqui. Mas, nossa, o que é isso, né, gente? Olha isso! Essa rua como é incrível! E logo reto, assim, do lugar que a gente tá hospedado, tem uma rua incrível onde tem vários restaurantes, ó. Ali tem o famoso pastazinho de Belém, pastaz de nata e pra cá a gente vai almoçar aqui no restaurante italiano hoje. Espero que vocês estejam gostando, gente. Estamos muito felizes! Aí, tava vendo aqui um lugar pra gente almoçar e aqui parece que é tudo 10 euros, 12 euros, 10 euros, 12 euros. É verdade, viu? Sempre é esse o valor. Tudo quanto que a gente tá indo, assim, no restaurante, tem um restaurante chiquezão aí. É 10, 12 euros no prato, é verdade? E por que é a mão de 10 euros? 12 euros vai dar, sei lá, 70 reais, né? Mais ou menos isso, ó. Então, já sabe, deve ter que vir com um tutuzinho bom. Ai, gente, vocês lembram da nossa ida lá pra Calomba que tinha um estuquitúque? Aqui tem um estuquitúque, mas eles são bem diferentes, ó. Eles são meio gourmet, sei lá. Assim, mais elitizado. Eu acredito que ele seja alguma empresa. Pelo que eu tô percebendo, né? A galera pega turista pra passear aqui. E é bem mais confortável, né? Também que aquele tuc-tuc que a gente pegou. Mas achei bem legal. Olha que legal, gente. Um bom dia e funcionando de verdade como transporte. Achei bem interessante. E para nas paradas de ônibus. Tipo, como se fosse a nossa parada de ônibus, né? E a gente tá aqui no elevador de Santa Justa. Vamos ver se dá pra subir, mas tem fila. A gente tá bem corrido. Não sei se dá pra subir. Olha ele subindo lá em cima. Então, é um elevador diferentão, né? Que ele vai levar lá pro mirante. Mas eu tô achando tão feio ali, que tá tudo em obras, que a gente não vai subir, porque não vale a pena, né? Vale a pena subir pra ver um negócio em obras. Aí não vamos fazer esse rolê. Aí vamos continuar aqui pra outro canto agora. Por coisas legais, sempre tem uma escada. Gente, aqui é muito linda, é incrível. Porém, é subindo e descendo, subindo e descendo direto. Olha, gente, a gente tá aqui na Praça do Chiado. Onde tem essa escada aqui, que é o Antônio Ribeiro Chiado. E aqui também tem um restaurante, pelo visto, bem famoso, que tá cheio de gente, bem movimentado. Então, aqui é uma praça histórica aqui do Portugal. Como vocês podem ver? Aqui já são... Olha, gente, eu tenho que ter uma chata. 3h55 da tarde, o sol tá assim na tora, e tem mó galera. Olha esse restaurante lotado, gente. Meu Deus. Vamos entrar aqui, gente, dentro de uma igreja. Olha, tá aqui. Aqui tem os horários, vamos formando. Olha só aqui. Gente, que lindo. Esse lugar. Olha, meu nome é Tecton. Que bonito. Que bom? A gente aqui tem uma história, um livrinho da história da Basílica. Basílica de Martíris. Custa R$1,51. É bem legal. E, gente, é a Basílica de Martíris. Como vocês viram, bem legal, né? Lá dentro, muito bonito. Enfim, igrejas, né? São muitos ornamentais, muito bonita. Tem a arquitetura antiga, né? A arquitetura da época, que eles sempre preservam. Então, é muito bonito de se ver. Olha que legal. Esse carro, ele tem um modelo antigo, só que ele é elétrico. Isso. É muito engraçado. Segundo o Frankel, ele é o quê? É o carro antigo do Telo. Ele tem a carcaça só, né? Aqui é o Arco da Boa Vista. Então, já vou mostrar pra vocês. E ali é a Praça do Comércio. Vamos, vamos, vamos. Corre, 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 corre. É um ponto movimentado, né? Ah, não dá pra ver o mar, não é? Dá pra ver o mar. Que lindo. Eu não sei se é mar. Eu acho que é, não. Olha ali, o Arco da Boa Vista. Caraca, que doideira. E aí, gente? Muito rápido, hein? Hoje, a gente tá com menos história do que o normal. Por conta que foi muito rápido. A gente veio pra cá, né, amor? Um ano de pesquisar. Um ano de pesquisar. A gente tá fazendo aquele estilo lá, mas rolezão, né? Mostrando pra vocês. Relezão, econômico. Até agora não gastando um centavo, né? Água de casa. É, né? Porque a gente tá na Europa e a gente vai gastar muito. Então, vamos continuar aqui. Ó. Essa é a Igreja da Sé aqui, de Portugal. Muito massa, né, gente? Vocês viram aí. E acabou de tocar o sino aí. Tentei mostrar pra vocês, mas a câmera não deixou. É que legal, velho. Tô maravilhado. A Rebeca tá ali. Vamos fazer alguma coisa. Bora, meu amigo. É isso. Não sei se a gente entra nessa igreja. Vamos entrar, né? Vamos entrar pra conhecer, né? É muito bom conhecer. Vamos entrar. E aqui dentro, pra subir lá, tem um lugar que você sobe, tem também, faz todo o percurso da igreja e você paga 5 euros. A gente naquele modelo, né? Já tá vendo aqui tudo. Então, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Obrigado. Então pessoal, esse foi o nosso rolê de hoje, a gente já chegou em casa, a gente vai sair pra jantar e olha, ainda tá rolando um solzão lá fora, mas já são aqui... Meu Deus, aqui já são seis e doze, então já tá na hora da gente sair pra procurar alguma coisa pra jantar e eu espero que vocês tenham gostado desse rolê, é realmente muito bonita, né, a cidade e a gente fez aquele rolê mais tranquilinho, só dando umas voltinhas pra ver como é que funcionava por aqui e mesmo assim a gente não andou quatro contras, espero que vocês tenham gostado e esse foi um pouquinho de Portugal pra vocês, Foi a nossa primeira experiência aqui em Portugal E até a próxima, tchau!